Bom dia, boa tarde, boa noite! Depois de 3 meses farmando no teatro sem parar, eu lhes apresento o Algoza Espada Crítico. Bom gente, não tá end do end do game game, mas agora tá dando pra jogar, porque eu tentei jogar faltando umas peças aí e não deu muito certo. Tá? Então, eu tô bem satisfeito com ela, e eu vou falando um pouco da build enquanto vocês venham a fazer o virtual da Shefane aí. Tá? Então assim, o Algoza de Crítico, basicamente tem 3 problemas que precisam ser resolvidos. A taxa de crítico, a SPD e o fato que ele morre muito fácil. Então é o seguinte, a taxa de crítico se resolve fácil porque a Lâmina dos Céus dá mais 50 de taxa de crítico. A SPD é outro problema, porque assim, vocês vão ver que eu tô botando muita coisa, não só botando em termos de botar. Eu tô com muitas equipes focadas pra SPD, né? Então, por exemplo assim, a gente tem aqui a capa heróica com caça-coração. E essa capa aqui custou uns 150kk fácil. Porque, mas assim, é essencial pra build, senão você não fecha 190 de SPD. Outra coisa de SPD que eu tenho aqui, a Asa de Filir, que dá 2%. A Kandura não tá mostrando aqui, mas ela tá com mais 3 de agir, tá? A Lâmina dos Céus também não tá mostrando no replay aqui, mas ela tá com 3% de SPD. A Faca tá com 3% de SPD também. A Bota não tem nada. O chip tá com o combo do chip quebrado 01, que dá velocidade de ataque. E eu estou com Runa de Loki, tá? Então, é bastante coisa. Mas por que que é tudo isso? Porque eu fiz essa build pra não depender de... A Karajé pra pegar um 90. Porque eu a Karajé tava me deixando pobre. Sério, tipo, muito pobre. Então, eu fiz desse jeito. Tá? É, aqui em termos de comidinhas, eu tô com... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô com Despertar, comida de Agir, Escorpião no Vapor, comida de Dex, o Tônico lá. Agir, Bless e Caixa da Escuridão pra dar concentração no nível 1. Então, é muita coisa mesmo pra ganhar SPD. E, focando tu nisso de SPD, fez ficar bem papel. Geralmente, se resolve com o Clone Redentor, mas... Aqui na instância que tava configurado errado, eu acabei ficando com o Sacer ali, como vocês podem ver. Tá meio travado, mas isso é algum bug do replay, tá? É... Enfim. Pra arrumar essa questão de ficar papel, eu vou fazer algumas coisas aí pra fechar a build. Que é comprar um Abissal com TG, colocar duas Zones, e colocar a capa no mais 10 e colocar Hydric. Tá? Então... É... Daí eu creio que vai dar pra fazer Chefene assim bem tranquilo. Eu não fui Chefene ainda, tá? Por motivos que tá muito papel e realmente eu já sei até o que vai acontecer lá. Tipo, até daria pra jogar, mas ia morrer muito. Eu acho que não ia ser assim proveitoso. Mas eu... Eu... Eu matei uns MVP nos mapas aí, peguei um ticket da Chefene. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou pegar e jogar lá e dar uma gravadinha. Mesmo que saia ruim, mesmo só pra vocês verem. Tá? É... Mas assim, a build tá muito boa. Eu gostei bastante. Quando troca o Titânico, tá um negócio assim, absurdo de bom. Tipo, tá dando uns danos muito altos. É... Quando eu consigo ativar o Vagera, né? Que é a força Titânica. E ativar o Leck. Cara, fica assim... Ficou um DPS muito massa. Muito massa mesmo. É... Então assim... Ontem eu cheguei a levar o... O povo gigante de um WS de uma moneta. Fiquei feliz pra caramba. E a build não tá full equipes ainda, né? Mas vocês tão vendo aí, ó. Terremoto. Bom, gente. O replay que eu achou, mas eu liguei de novo. Coloquei de novo. Então segue a vida. Pra quem tá pensando aí se dá pra fazer... Misturi. É, a resposta é... Dá. Mas não fica muito bom. Só olhem o combo da lâmina dos céus com... Com a capa que vocês vão ver. Tá. É... E é isso aí, né? É o amor pelos... Pelos algozes, pelos sicários da vida aí que... Fazem eu ter estudado pra caramba pra chegar nessa vida aí. Perguntado até pro... Pro Iano lá. O que ele recomendava e tal. E... Muito obrigado pela dica aí, Iano. Até... Sei que... Você tava vendo o vídeo. Obrigado por ter compartilhado lá no Discord. O objetivo é realmente ajudar as pessoas, mostrar umas builds diferentes. Porque eu não vi ninguém fazendo essa build aqui. Eu vi bastante desordeiro de arco crítico, que tá bem legal também. Eu vi outras builds de crítico, mas de... De Sinks ainda não... Não tinha visto ninguém jogar, não. Então... É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Vocês podem ver aí. Eu morri bastante por dois, três, por menos. Eu não consegui matar ele. Ganhei um voto gigante. Que vale 500k. Mas... É isso aí. O que importa é a diversão, né? Então... Valeu, galerinha. Obrigado. E fica aqui de novo o voto gigante pra vocês. Abraço. Abraço. E fica aqui. E fica aqui. E fica aqui. E fica aqui. Se inscreva no canal.